Olá meus queridos! Olá! Hoje trago-vos mais um vídeo aqui com o Diogo! Então se vocês já são cidadãos há algum tempo, vocês já conhecem muito bem o Diogo, principalmente o Snapchat Eu faço vlogs todos os dias no meu Snapchat E ele de vez em quando vai se apoderando ali daquilo E faz vlogs por mim Não sei o que que faz O pessoal do Snapchat, se vocês sabem, se vocês são do pessoal do Snapchat Hashtag Team Snapchat Como é que tem embaixo a dizer que já viram Hashtag sim! Que já viram vlogs de Diogo Por isso vou deixar assim o link do meu Snapchat até aqui na cara dele Ok 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 Então pronto, então hoje o desafio vai ser um desafio em que eu estou a morrer de medo Estás com medo? Estás com medo, isto vai ser de todo jeito Então são estes jelly beans feijões Isto por norma sabe bem Normalmente os sabores são muito normais Sabe morango, coisas desse género Só que estes não são normais Claro porque isto é um desafio muito finito na América Então o que tu podes encontrar aqui é por exemplo Dois jelly beans com a mesma cor Beber e ou pode ser com o sabor de limão Ou o sabor a relva Espetáculo! Que bom! Ou chocolate ou sabor a comida de cão Ou sabor a caramelo E é daquela de lata, não é? Sim, sim, aquele de lata que está aqui a dizer Ou por exemplo, pipoca de caramelo ou queijo Por isso é assim, vai assim variando É horrível e tem aqui Só espero que seja queijo grasse Tem aqui ovos podres Ok, tem aqui coisas mesmas gênicas então Espero que isso vá para ti Não, não, não Então o que nós vamos fazer é retirar ambos a mesma cor Colocar na boca e vamos ver quem que fica com a coisa má Se ficamos os dois e temos que adivinhar qual é que é o sabor Adivinhar o sabor então, mas o sabor dizemos logo Sim, ok, está bem Mas não, porque eu não vou olhar para ver o que é que isto ficou Ah não, então também não sei então Por isso, vamos a isso, eu vou agora falar Então já aqui tem dois, são amarelos Eu quero mais pequenino Queres o mais pequenino? É este Mas espera, este tem, ai não, isto não são os mesmos amarelos Esperai Não, porque há dois, ai não, mas deve ser Não, não Ei, ei, isto é mais laranja Olha só, estamos com problemas técnicos Há um mais laranja no codo, são iguais, são, vá Estou comendo Estou comendo Estou comendo Não, não, temos que ficar com queijo Não, não, temos que ficar com queijo E ao queijo Temos que ficar com queijo Não, 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 isto só pode ser pipoca de manteiga Ou ou O Começamos a ir mais Dei Isso é tão do jeito! Está tão do jeito! Nem por isso pode! Quês a me calma? Não! Está tão do jeito! Mas o melhor se é as pipocas que não são menos. Ai, tem que estar na minha boca! Ó tipo, isto é o rio, o túnel e o túnel. Então ai, vamos querer jogar mais. Ok, já agora que fiquei com a flor, ficou com as pipocas de manteiga. Caso não tenham, não sei por si. Ei, eu não estava a esperar que soubesse tão mal. Ok, estes... Este é qual? O tutti frutti? Ya, provavelmente. Isto, oh, são meias sujas que cheiram mal. Outro tipo frutti. Eu quero isto. Um. Essa é ela. Dois, três. Estás a gozar, vai saber a mim. O tutti frutti! Eu tenho... Pessoal, eu cuspi para a minha mão. Ai, cheio de tudo. Que nojo! Eu ia vomitando neste... Eu ia vomitando neste... Porquê que ficas com os bons? Bem, os bons já passaram. Ai, olha, fala. Eu estou com o hálito. Eu estou com o hálito. Será que não é? Mas... E agora? Tu não tens noção. Oh, a sério, isto é nojente que tu faz. Bem, bem, vá. Vamos para o próximo. Tu não tens noção. Tu, Valde, já não estás a meter vómitos em mim. Bem, eu tenho aqui o que? Ovo podre. Ovo podre e meias. Podes falar para a frente se faz favor. Não. Olha, o verde. O verde. Não, vamos aos piores primeiros. É a minha primeira escolha. Vamos ao verde. Isto não pode ser Helva ou Lina. Tá, agora escolhe tu. Sou sempre o que escolhi e corre mal. Não, a primeira vez escolhi. Não. Fui. Pior que escolhi. E agora escolhi, agora és tu. Vamos, escolhe. Escolhe. Ok. Não sei lá nada. 1, 2, 3. Helva. Sabe terra? Sério? Tu, tu. Ok. Eu acho que é terra e não sabes. Tu não tens o começo. Não, isto é terra, sabe terra. Sabe terra ou lima? Não sabe lima. Então é terra. Então é lima. Não me soube nem a lima nem a terra. Sabe? Então estavas a dizer que era lima. Não, eu estou a dizer que é terra. Não, eu estou a dizer que é terra. Mas o humano não me soube nem a lima nem a terra. É uma série esquisitante. Este nem foi muito mau. Apesar de ser tipo... Isto era Helva. Pronto, a Helva tinha terra por baixo. Não estava a ver. Mas era esquisito. Este não era lima. Ok. Vamos à próxima. Este foi fraco. Os laranjas ainda não fizemos. O laranja é o quê? Não sei. É o vômito. Ooooooooooo. É isto não é. Não! É isto. Isto ou é? Isto agora ou é? É péssaco ou vómito? Eu já quase comitei duas vezes. Ai, nem diga. Não é desse. Dá cá um prato para aqui. Pode ir para mim. Espera, não comas já! Ok, 1, 2... Nem foi preciso ele, é sério, se eu o tiver... Isto está na vómito! Isto não é justo! Isto está na mesma vómito, eu não estou a botar. Eu ainda vou chorar, eu vou chorar no final deste vídeo. Este agora, ou é macacos, e macacos aqui deste género. Ah, isso não é. Ou, espera, eu não gosto de pera, mas este é melhor que macacos. Agora este foi chorando. Minha boca. Pera! Não, espera aí, meu. Bem, há aqui vários, podemos escolher os dois o mesmo. Bem, há vários, sei, mas há artigos. Ah é? Ah, eu já estava a ver, o meu é pera. O meu também é pera. Viste? Menos mal. Agora, vamos escolher os brancos. Os brancos é o quê? Os brancos, ou pode ser de folhetes de bebês. Ok. Ok. Este eu escolhi. Ou sou eu? Este eu escolhi. Ok. Eu não tenho muito medo deste. Eu não tenho muito medo deste. Toalhas de bebê. E sabem o que é que sabe? A shampoo. E sabe mesmo a toalha de bebê? Não tem problema. O teu do meu membro é muito mal. Mas não. Mas eu não gosto do meu mesmo, é? Não, não é nada mais. Mas já é. É a toalha de chá, sabe? A toalha de bebê. Isto aqui também tem muito medo. Mas não são os piores, não é? Eu acho que já passaram os piores. Não, tens ali o queijo. Ah, pois é. Olha, agora este é ou pasta dentes, ou como é que se chama isto? O que é? O blueberry. O blueberry? Era os mertitos. Isso. Ok, vai. É este o esquerdo. Isto era bom. Pasta de bebês. Não é bom. Mertitos. Pasta de bebês. Chega. Ai, ai. Ao menos, olha, calhou bem com o teu hábito. Olha, pessoal, é só para avisar que isto é uma grande porcaria porque não trouxe o de cão. O que eu sabia a comida de cão. Eu também não o queria, não é? Dizem que este é o pior de todos. Não. Foi isso. Então vá, nós agora ou isto é o caramelo ou o queijo. E agora estou a escolher. Não, eu não vou misturar. Olha. A manhã não caiu. Que nojo. Eu não podia me mastigar mais se eu me mastigasse. Pai, já estás a girar. Estou a girar. E os olhos estão a ficar com água. Eu já sabia. Se eu mastigasse, eu ia vomitar isto. Por isso não. Peço desculpa. Eu gosto de vocês, mas... Não. Isso não. Eu não sei. É a minha trim cake. Agora, o preto. Isto é assim. Isto é horrível. Isto é horrível. O skunk, como é que é? A Doninha? É a Doninha Florenta. Isso, o shape sai. Pronto. Ou licorice. Como é que é o licorice? Estes que tivessem que ir na tela lúteis. É. Não, eu vou saber dizer em português. É o Alca-Suz ou um cena assim. É aquela cena preta assim. Alca-Suz, já. Ok, eu também estou cheia de comer isto. Estou cheia de comer. É, não. Depois do queijo. Ah, imagina se estivesses apanhado com a comida. Tens que mastigar. Agora, você tem que ver a regra. Uma vacinada pre-almente. É, a regra é para ti. A regra é para ti. Vai lá ver o meu do queijo. Está todo mastigado agora. Um, dois, três. Era a Doninha. Eu acho que eu quero um de pasta aqui. Veja ver o teu. O meu. Olha, eu posso comer um de pasta de 10. Deixa-me só comer um. Tá, não é a minha. Agora a tia. Pasta de 10 também. Pasta de 10. Que nojo. É aquela da gente. Eu estou a detestar este tipo. Oh, eu tenho que jogar os demos. Nele de pasta de 10 vai lá. Olha bem. Ele não está mais mais gigante que o teu. Porra. Oh, queres que ele me imitasse? Epá, isto é nojento. Eu não sei como. É a pessoas no YouTube que eu estive a ver. E que tipo que era na boa. Boa. Eu pensei que isto trouxe na boa. Oh, isto é tão nojento. Olha, só vem você. Eu estou melta-mente. Hum. Eu vou te despedir. Ah, que nojo. Eu depois mostro-vos o prato no final. Pessoal, já fizemos tudo. Infelizmente não veio de chocolate e de comida de cão. Para mim não é infelizmente, sinceramente. Para vocês é, mas para mim não é nada infelizmente. Porque sabem como é e a calhar perdiste? Ah, de certeza. Foi a minha sorte. Olha, vou dizer uma coisa. Estou enjoada. Detestei de gravar este vídeo. O meu cuspe está em cima dos meus pés. Está em cima do sofá. E o teu óleo está incrívelmente bom. Está horrível. Fico a esfegar os dentes. Eu acho que agora vou comer uns morangos. Mas não, tipo, deste despedido. Não é, eu de saber mesmo bem. Oh, e depois ainda por cima quando se trinca fica tipo com a comida a casa. Oh, a sério, pessoal. Eu te testei este vídeo. Eu espero que... Olha, 2.000 likes! 2.000 likes para este vídeo. Pelo menos 1.000. 2.000? Tem que ser mais um bocadinho. Pelo menos. Eu apareci. O Diogo apareci 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. Olha, a falar a sério, pessoal. Eu nunca sofri tanto num vídeo. Acho que nunca sofri tanto. Eu também não. Olha, escolho, gente. O Diogo podia. Eu não gosto de experimentar assim coisas novas em relação ao comida. Sim. E isto... Uma sushi. O sushi. Provei sushi fértil. Ok, nós não estamos a falar de nós. Então, pronto. Oh, atenção! Para o pessoal que gosta de sushi, não estou aqui a tentar ofender ninguém. Eu é que penso. Eu gosto. Eu não dou. Eu é que pronto. Sou um bocado esquisita. Só não conseguem ver. Então, pronto. Eu vou vos agora mostrar aqui o meu prato. E beijos. No próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido a ver este vídeo. Eu diverti. É menos ateosa que nos dois, três divertidos. Exatamente. Eu tenho a certeza que eu vou editar este vídeo e que eu vou morrer. Mas agora não. Estou chateada. Isto foi horrível. A sério. Também não acho que isso foi tão mal. Então, pronto. Eu desafio a todas as youtubers a fazerem isto. Ana Glute. Isto é horrível. É melhor ter nem água. Eu não trouxe água. É melhor ter nem água. E pronto. O meu sofá está cheio de cuspe. É melhor não sabes. Vejo-vos no próximo vídeo. Snapchat, Facebook, Instagram, vai estar Twitter. Vai estar tudo na caixa de descrição em baixo. Não é? E clopei. 2.500 likes. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Falta. Agora, já que ela diz que estamos segurando o Snapchat. Agora é do canal. O que é que vocês acham, não é? Eu que a pior pessoa foi gravar. Dito já. E daqui a pouco vou mexer outra vez. Para. Estava um bicho da luz. É lá. Um, dois, três. Olá meus filhos. Ok. Tipo, começamos assim. O que é? Um, dois. Depois não mais vezes em salão do vídeo. Estão jogando como estragaste a gravação. Tu estragaste a gravação. Tu estragaste a gravação. Tu estragaste a gravação. Tu estragaste a gravação. Pôr-te no Telenove. Eu estou muito... Não tchau, tchau, tchau. Só verdade, não tchau. No pico. Não tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.